Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, um vídeo rápido, tá? Um vídeo rápido pra dar uma dica pra vocês. Na verdade, eu dei essa dica ontem, de madrugada, tá? Pra você que não acompanhou e muita gente vieram me falar a respeito que não sabia como aplicar o cupom de desconto. O que que tá acontecendo? Deixa eu explicar. Tá rolando o 11 do 11, que é a Black Friday chinesa dentro do AliExpress. E o AliExpress, junto, tem a Magalu. Vocês sabem dessa parceria que a Magalu vende dentro do AliExpress, o AliExpress vende dentro da Magalu, então tá essa parceria. E assim, todos os cupons de desconto estão rolando também pros produtos comprados na Magalu. E claro, quando você compra um produto na Magalu, você tá comprando um produto com estoque no Brasil. Então você não é taxado e você tem 12 vezes sem juros ainda, né? E claro, tem a garantia de 1 ano, tudo aquilo que a gente já conhece, tá? E muita gente não tava conseguindo aplicar o cupom de desconto. Eu vou deixar aí na tela pra vocês e eu vou mostrar pra vocês como se aplica o cupom de desconto. O PlayStation 5, galera, vai entrar R$ 480,00 de desconto, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então aqui eu tô na aba dentro do site da Magalu. Vou deixar o link aqui bonitinho na descrição pra vocês, ó. E só pesquisar aqui, ó. Você vai e vem aqui, ó, o PlayStation 5. A melhor opção no momento é esse daqui, que é o PlayStation 5 digital com dois jogos, tá? Tem o Q-Drive de disco também, só que ele é R$ 300,00 mais caro, tá? Como que funciona esse cupom de desconto, Didio? Dá só uma olhada aqui, galera, no próprio site. Na verdade, assim, se você entrar dentro do site do AliExpress, deixa eu abrir outra aba aqui, ó. Você vai clicar aqui em AliExpress. Você vai clicar aqui nesse banner. E nesse banner, você vai ter vários cupons de desconto. É esse cupom de desconto que tá rolando para a PlayStation 5. Por quê? Esse daqui é o R$ 480,00 de desconto em produtos acima dos R$ 3.000,00. É o cupom MAX480. Playstation 5, R$ 3.699,00, então entra o MAX480, tá? Então, para aplicar é bem simples. Aqui na própria aba, você já tem, tá vendo? R$ 480,00 de desconto em produtos acima de R$ 3.000,00. Você pode até clicar aqui, ó. E aqui mesmo você resgata esse cupom. Então, você vai clicar aqui. Tá vendo que o meu já tá resgatado? Então, aqui você clica e resgata. Automaticamente, quando você jogar o PlayStation 5 para o seu carrinho, já vai entrar esse cupom de desconto automático, porque você já fez o resgate, tá? Eu vou ensinar para vocês como aplica no carrinho também. Então, aqui ó, MAX480. Beleza, gostei do produto. Ah, Didi, mas será que é 12 vezes sem juros? Galera, olha só. 12 vezes sem juros. Pode clicar aqui também, ó. Sem juros, tá? E tinha acabado no estoque e voltou agora à noite. Então, corre para não vacilar. Vou tentar correr para soltar esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, quando você clica em comprar agora, ele vai entrar aqui, tá vendo, ó? 480. Por que o seu tem 5,78 a mais? Porque eu tenho umas moedinhas, tá vendo, ó? Crédito de compras, 5,78. Mas o cupom tá aqui, ó. Ó, menos 480 cupom AliExpress. Caso você não tenha ainda resgatado o seu cupom, você digita o código aqui, ó. Clicou aqui e você vem e digita aqui, ó. Max, deixa eu voltar aqui, ó. Max 480. Clique em aplicar e o cupom vai automaticamente, tá vendo, ó? O meu já foi, tá? Então, ó. Ele tá saindo de 3,699 por 3,223. Galera, um Playstation 5 digital com os dois discos. Tá no preço muito bom, tá? Poxa, Didi, o Playstation 5 Pro, infelizmente, aqui não tem, tá? Infelizmente, aqui não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui novamente. Deixa eu entrar aqui novamente no site da Magalu. E vamos dar uma olhada pra ver se tá valendo o Playstation 5 com o drive de disco. Eu acho que não tá, mas pode ser que pra você valha, né? Ó, ele tá 4.039, tá? Então, mesmo sistema, galera. Mesmo sistema, ó. Ó, você vem aqui, resgata o cupom 12x100juros, tá? Confere bonitinho. Lembrando, estoque do Brasil, AliExpress e Magalu, tá? Clica agora em comprar agora e vai tá lá. 480. Ele vai pra 3,563 Playstation 5 com drive de disco e dois jogos, tá? Estamos entendidos? Deu pra você entender como é que funciona o cupom de desconto? Então, tem muita coisa em promoção. Cara, tá saindo bastante. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês. O Galaxy S23 FE. Tá? Celular sensacional. Ele é acima, ele é 2.369. Já tá num preço bom. Quando a gente clica em comprar agora, ele vai entrar o cupom de 260, que seria o BRA260. Todos os cupons estão na descrição, tá? O Samsung Galaxy FE tá saindo por 2.113. Então, cara, o preço tá muito bom. Tá valendo a pena, sim. Vou deixar os links todos na descrição. Deu pra vocês entenderem pra aplicar o cupom. É bem rapidinho. Não vacila, não. Não perde muito tempo porque o estoque tá muito limitado. Acabou hoje de manhã. Tá? Depois agora voltou. Agora tá à noite. Eu tô fazendo esse vídeo às 8 horas. Eu vou tentar correr pra postar ele pra vocês. Então, tá valendo a pena os cupons. Estão todos aqui na descrição. Cara, e assim, não vacila. Por que não vacila? Eu vou deixar um QR Code aqui pra vocês. Esse QR Code aqui, galera, é do meu grupo de ofertas, tá? Então, esse tipo de produto passa por lá primeiro. Até eu fazer o vídeo, separar a câmera. Às vezes a promoção chega e eu tenho que postar rápido pra galera do meu grupo aproveitar. Depois que eu venho fazer o vídeo. Então, pega nesse QR Code ou você pode ir até na descrição do vídeo aqui. Tem um link, você clica no link, que aí automaticamente você vai direto pro grupo. O nosso grupo é só de ofertas relacionadas à tecnologia, games. Tem muita coisa lá, muita coisa boa em promoção pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deu pra entender? Comenta aqui embaixo se você vai aproveitar, se tá bom o preço ou não. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.